Tantou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tantou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tantou na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bale, tá com a pica nas meninas Tá, vem de outro estado, querendo cachorrar É futeco tubarão, quem é o rei da revolta? Você tá na boca safada, é uma hora que não para Você tá na boca safada, é uma hora que não para Vem pra esse bicho de corrida, revolta Vem pra esse bicho de corrida, revolta Tando na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Tando na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trembalo e taca pica nas meninas Tá, vem de outro estado, querendo cachorrada É futeco tubarão, quem é o rei da revolta? Você tá na boca safada, é uma hora que não para Você tá na boca safada, é uma hora que não para Vem pra esse bicho de corrida, revolta Vem pra esse bicho de corrida, revolta Vem pra esse bicho de corrida, revolta Vem pra esse bicho de corrida, Vem pra essa meta Vem pra esse bicho de corrida Vem pra esse bicho de corrida, vou te ver